Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença Em tua presença É o lugar onde eu quero habitar Existe um lugar Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença É o lugar onde eu quero habitar Tua presença, Senhor Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Legenda Adriana Zanotto